A situação que se vive na Turquia é muito inquietante, descreve o músico turco-belga Henry Gultakhin, que atuou no Festival de Músicas do Mundo em Sintos. O músico confessa nosso admirar-se aos jornalistas, universitários, juízes e militares que têm sido perseguidos pelo regime turco, após a tentativa de golpe falhada, esse juntasse os músicos e outros artistas. Em Turquia, as pessoas dizem que não há, isso significa que não há, então tudo é possível na Turquia. Nós não sabemos, e também a geopolítica é algo que nos depassa na realidade. Então, em torno de músico, nós tentamos se separar o máximo, um pouco para nos proteger, se não, eu acho que é para se tornar fã. Emre Gultakhin atuou no Festival Músicas do Mundo, acompanhado pelo músico arménio Vardam ou Van Insien, um do Politicamente Improvável. O Du quis gravar um disco, mostrar-se que a música é superior às crises políticas e pode mesmo ser um símbolo de reconciliação. A memória, a resta muito forte, mas eu espero que um dia, a Turquia vai reconhecer o gênocídio. E aí, eu tenho certeza que a relação vai mudar diretamente com os dois países. Eu não acho que isso seja simplesmente um problema de geração. A meu opinião, há muito de verrugem política, e as fronteiras entre os dois países foram feitas há muito tempo. Há um estado de psicose, por conta da questão do gênocídio arménio. Os músicos não arriscam antecipar como o trabalho será recebido pelo público, mas o certo é que ainda não foram convidados a tocar na Turquia nem na Arménia.